Oi, galerinha dos terceiros anos, tudo bem com vocês? A tia Camila está aqui novamente, hoje para uma aulinha do Líder. Hoje nós vamos usar a nossa apostila do Líder. Antes, a tia Camila quer apresentar para vocês as nossas ferramentas de liderança que estão no início da apostila de vocês. Tudo bem? Aqui as ferramentas de liderança, logo depois da Árvore dos Sete Hábitos, certo? Então, aqui o que são as ferramentas de liderança, turminha? São organizadores gráficos que ajudam a organizar nossos pensamentos e nos fornecem uma forma diferente de visualizar as tarefas ou solucionar problemas, certo? Durante todo o ano, turminha, durante os nossos estudos de liderança, nós vamos usar muitas dessas ferramentas. Olha que legal! Então, a tia Camila vai apresentar, acompanha a leitura ali com a tia, turminha. Ao longo deste livro, você verá algumas das ferramentas de liderança, mostradas abaixo. Essas ferramentas divertidas vão ajudar você a pensar, organizar e solucionar problemas. Olha que legal! Então, aqui nós temos um quadro de priorização, diagrama de lótus, planejador de metas, gráfico gigante, gráfico do pare e pense, gráfico plus e delta, gráfico de linha, fluxograma, diagrama do círculo de controle, diagrama de vem, tempestade de ideias, diagrama espinha de peixe, criador de sinergia e o gráfico de barras. Hoje, nós já temos uma atividade com essas ferramentas de liderança. Depois, a tia Camila vai explicar direitinho para vocês. Nós vamos usar, turminha, o gráfico plus e delta. Mais devagar, a tia vai falar para vocês, tá bom? Durante a aula? Então, agora, turminha, nós vamos lá para a nossa página, página 10 da nossa apostila. Nós vamos falar um pouquinho sobre paradigmas, certo? Criando uma sala de aula de liderança. E aí, turminha, o que são paradigmas? Paradigmas, turminha, é a maneira como você vê o mundo. O jeito que você vê o mundo afeta aquilo que você faz. Então, paradigma é no que você acredita, na sua crença, exemplo, religião, né? A forma que você vê uma pessoa. Então, isso são os paradigmas. Agora, a tia Camila vai ler para vocês uma historinha que vai falar muito sobre isso. Olha lá, observa a imagem. Aí, nós temos um elefante. Só que aí, também, nós temos seis homens cegos e o elefante. Vamos ouvir a historinha? Seis homens cegos tocavam cuidadosamente em um animal para descobrirem do que se tratava. O primeiro homem tocou a lateral do animal e disse, Minha nossa, é uma parede. O segundo segurou forte na presa. Não, não, isso é uma lança. O terceiro agarrou na tromba e disse, pessoal, isso é uma cobra. O quarto tocou na perna do animal e afirmou, acredito que seja um trombo de árvore. O quinto tocou a orelha. Eu poderia dizer que se parece com um abanador. O sexto balançou o rabo do animal. É uma corda, ele insistiu. Os homens cegos argumentaram, argumentaram e não conseguiram se entender em relação ao animal. O elefante, ouvindo os homens falarem a seu respeito, achou tudo muito engraçado. E aí, gostaram da historinha, Torminha? Então, aqui, cada um tinha um paradigma sobre o elefante, né? Porque eles estavam vendo só um lado, não é mesmo? É a mesma coisa que a gente fala, assim, de um amiguinho, né? Que a gente não conhece direito. Ah, aquele amiguinho é chato. Ah, ele tem a carinha dele de ser chato. A gente precisa conhecer direito, não é mesmo? A gente não pode só ver um lado das coisas, não é mesmo? Então, agora nós vamos para a página 11. 11, temos uma atividade aqui. Olha o que a tia vai pedir para vocês. Todos nós temos nossos paradigmas. Leia as perguntas e contorne o que lhe parece correta. Então, aqui, Torminha, o que é isso? É um chapéu, não é mesmo? Ó, o seu paradigma é que o chapéu é mais longo daqui até aqui. O que vocês acham? O chapéu é mais longo daqui até aqui ou daqui até aqui? Circule o que vocês acham. Primeiro paradigma, o que vocês acham? Que ele é mais longo aqui ou na lateralzinha? Circule aí. Já circularam? Agora, o que o seu colega pensa? Agora, vocês vão conversar com o papai e com a mamãe. O que ele pensa? Onde é mais longo aí? Messa, cada... Agora, pergunta para a mamãe e o papai primeiro. Onde ele acha que é mais longo? Se é a parte de cima ou a lateralzinha aqui. Ou aqui embaixo. A lateral ou embaixo. E aí? Papai respondeu? Mamãe? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma régua e vão medir para a tia Camila. De cima para baixo. A régua de cima para baixo. Mede aí. Quantos centímetros tem? E coloquem aqui do ladinho. Certo? Onde tem o espacinho. E agora? Vocês vão medir de um lado para o outro. Aqui embaixo. De um lado para o outro. E aí? O seu paradigma do chapéu mudou depois que você mediu? O que vocês descobriram, turminha? Que tem a mesma medida, não é mesmo? Visualmente, parece que ele é maior aqui, não parece, turminha? Eu também achei que aqui fosse maior. Mas, medindo com uma régua, a gente descobre que ele tem 5 centímetros e meio. Não é mesmo? Isso aí. Então, o nosso paradigma mudou com isso? Depois que a gente mediu? Sim, a gente conheceu mais profundamente o chapéu. Por isso que é importante conhecer profundamente as pessoas. Não é mesmo? Então, vamos lá. Mudança de paradigma. Um paradigma é a forma como você vê algo. Seu ponto de vista ou crença. Se você muda um pouco o seu pensamento, você poderá ver as coisas de maneira diferente. Então, é importante também a mudança de paradigma, né? A mudança de ver as coisas. Isso faz parte de um líder. A gente está sempre aprendendo e mudando, né? Os nossos pensamentos. Não é verdade? Você pode ter paradigmas sobre as pessoas. Às vezes, você olha para alguém e o seu paradigma é que você não gostaria dessa pessoa ou não se daria bem com ela. Mas você pode pensar diferente. Se fizer um esforço para conhecer melhor a pessoa, você pode mudar seu paradigma. Olha que interessante. E é o papel do líder, né? Conhecer o assunto mais profundamente, conhecer a pessoa mais profundamente para poder ter a mudança de paradigma. Legal, né, turminha? Então, agora, para a gente completar essa atividade, tem mais uma atividade no caderno de liderança. Aquele caderno que vocês colocaram uma foto bem linda. Peguem ele para a tia Camila, que a tia já volta com a atividade, certo? E aí, turminha, pegaram o caderninho de liderança? Então, agora, vocês vão completar o caderninho escrevendo Colégio Educar. Hoje é dia 24 de março do 3 de 2021, certo? Então, pulem uma linha. E sobre o que nós estamos aprendendo hoje? Sobre paradigma. Então, escrevam paradigma. E nós vamos escrever o que é o paradigma. Então, é a forma como você vê o mundo. Certo, turminha? Então, para completar, é a maneira como vemos algo. É o nosso ponto de vista, né? Como exemplo, nós temos modelo, referência, crença, né, turminha? Então, agora, a tia Camila vai fazer uma dinâmica com vocês. Olha que legal. Vocês vão desenhar para a tia Camila, aí no caderninho, um guarda-chuva bem bonito. A tia Camila não é muito boa desenhista. Eu acredito que vocês consigam fazer melhor. Um guarda-chuva bem lindo. E aí, turminha, embaixo desse guarda-chuva, vocês vão escrever para a tia Camila o que vocês conseguem ver além do guarda-chuva. Por exemplo, a tia Camila, observando esse aqui, eu posso falar que ele parece também um balão. Não posso? Então, embaixo do guarda-chuva, eu vou escrever algumas palavrinhas que ele parece, que você consegue ver, ó. Então, a tia Camila fala que ele está parecendo um balão também. Além de balão, a tia Camila observando esse guarda-chuva, eu posso ver, também pode estar lembrando um morcego, uma asa de morcego, né? Então, a tia Camila vai escrever embaixo, aqui também, esse guarda-chuva me lembra uma asa de morcego. Então, a tia Camila colocou morcego, balão. Aí, vocês podem criar outras palavras, observar esse guarda-chuva e pensar o que pode ser mais, né? O que pode estar lembrando mais. E aí, por que a tia Camila está fazendo essa dinâmica? Para mostrar, turminha, que o guarda-chuva também pode ser outras coisas, não é mesmo? Dependendo do ponto de vista, dependendo do paradigma, ele pode ser usado para outras coisas também, não é mesmo, turminha? Então, aí, vocês vão escrever o que lembra esse guarda-chuva para vocês. Isso no caderno. E agora, para completar o líder, de lição de casa, a tia Camila vai deixar para vocês... Lembra que a tia falou sobre as ferramentas de liderança? Lembra? A tia Camila vai deixar uma ferramenta de liderança para vocês fazerem no caderninho também. Qual vai ser a ferramenta? O gráfico, plus e delta. Lembra que a tia Camila comentou? Então, de lição de casa do líder, vocês vão pegar o caderninho também. Podem fazer uma outra folha depois dessa atividade. Vocês vão escrever gráfico, plus e delta. Como está no caderninho de vocês. Tia Camila vai pegar na apostila de vocês, bem no início. Esse aqui que vocês vão fazer, turminha. Gráfico, plus e delta. E vocês vão fazer desse jeitinho, turminha. Um sinalzinho de mais e um triângulo. E vai dividir o caderninho dessa forma, certo? E aí, para que serve essa ferramenta, turminha de liderança? Olha lá, acompanha a leitura com a tia. Na coluna plus, que é a coluna que tem o mais, certo? Na coluna do mais, vocês vão listar todas as coisas que foram bem para você. Que fazem bem para você. Que você gosta, certo? Na coluninha que tem o mais. Mais, que é o plus. E o delta é o triângulo. O delta, vocês vão listar todas as coisas que precisa melhorar. Então, uma coisa que vocês acham bom em vocês. Que está ok, eu ajudo minha mãe em casa. Eu sou obediente. Eu respeito meus amigos. Eu respeito a professora. Vocês vão colocar no sinalzinho de mais. Que é o plus. E no delta, são as coisinhas que você precisa melhorar. Lembra que a tia Camila comentou que essa ferramenta de liderança nos ajuda a pensar? Aí, a melhorar cada vez mais. Então, isso é para vocês estarem pensando, refletindo e saber o que vocês precisam melhorar. Por isso que vocês vão escrever. Isso vai ficar de lição de casa. Certo, turminha? Então, boa atividade de liderança. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.